Com o ASAS é muito rápido e fácil emitir cobranças para os seus clientes. Você pode oferecer diversas formas de pagamento, opções de parcelamento e até pode automatizar o processo de cobranças. Veja a seguir como funciona. Na página inicial da sua conta ASAS, clique no botão Criar Cobrança. No próximo passo, você irá inserir os dados da cobrança, como valor, descrição, opções de parcelamento e formas de pagamento. Ao preencher, é só clicar em Avançar. Configure juros e multa para pagamentos que não sejam efetuados dentro do vencimento ou defina um desconto para pagamentos antecipados. Agora você escolhe como prefere enviar a cobrança e informa os dados do seu cliente. Configure como e quando quer notificar o seu cliente para lembrá-lo de efetuar o pagamento. Preencha de acordo com a sua preferência e avance para o último passo. Agora é só conferir se está tudo ok e finalizar a sua cobrança. Sua cobrança foi criada com sucesso. Se quiser fazer alguma alteração, clique no botão Editar. Depois é só esperar o pagamento cair na conta. Pronto! Fácil, né? Saiba mais em asas.com Saiba mais em asas.com